Olá, o meu nome é Cláudio e este é o canal A Mulher Que Ama Livros e hoje venho a falar-vos do livro de José Eduardo Agualusa As Mulheres do Meu Pai É isto, então, a história conta, este livro conta a história de Laurentina que descobre que afinal o seu pai, os pais que o criaram não são os seus pais verdadeiros mas sim, o seu pai é Faustino Manso, um músico bastante, um compositor angolano bastante famoso que deixou 7 viúvas e 18 filhos e ela é realizadora de cinema e parte em busca de vivências do seu pai e conhecer o resto da família e lá vai ela para Angola ela chega a Luanda e depois vai conhecer vários lugares de África e também principalmente de África do Sul a Laurentina leva um amigo, namorado, uma pessoa com ela para ajudar nesta realização deste filme ou reportagem como queiram chamar ela é bem recebida pelos familiares e vai descobrir muitas coisas sobre Faustino Manso O final da história, não gostei muito do final, nem daquilo que se descobre mas porque muda toda a forma de ver esta história e acontece muitas coisas este livro deve ter aproximadamente 400 páginas mas lê-se muito bem, pelo menos eu li bastante rápido porque eu queria saber o que ia acontecer e quem era Faustino Manso é um livro bastante divertido eu diverti-me muito com as histórias que contaram diverti-me muito com os personagens tem personagens bastante interessantes e divertidos todos eles, a maior parte, têm nomes peculiares bastante interessantes e engraçados a forma de escrita de José Eduardo Agolusa é bastante simples, clara, um pouco poética, também romântica mas bastante divertida eu quis juntar muitos factos históricos sobre Angola e o resto dos países quis falar um pouco da guerra, de problemas quis juntar as doenças um pouco também da cultura deste país o que torna este romance muito pouco explorado acho que tinha muito mais coisas para ser explorado então, não gostei muito de Laurentino, a personagem principal aliás, há outras coisas que eu também não gostei e que pretendo partilhar é verdade, esta edição é da Dom Quixote é uma edição muito boa está muito bem cuidada aqui tem a foto dele com algumas das obras que ele escreveu eu só tinha lido A Substância do Amor e Outras Crónicas que é um livro de crónicas e já não me recordava muito bem como era a escrita deste autor acho que fiz uma boa escolha acho que li um livro interessante e fiquei a perceber mais ou menos como é que o autor escreve e como é que ele constrói as suas histórias as suas narrativas achei muito interessante uma personagem que é uma menina que vai acompanhada sempre de uma galinha que a galinha acha como foi criada por uma cadela ela acha que a cadela é a sua mãe e ela também é um cão é muito divertido acho que os personagens falam todos como se tivessem estudos académicos ou a nível de um professor académico, por exemplo ou de alguém com bastante cultura quando na realidade são pessoas bastante simples e apesar da sabedoria da vida não penso que tenham este vocabulário e acho que aí o José Água Lusa falhou um bocadinho e isso eu não gostei muito, sinceramente gostei da magia gostei dele juntar um bocadinho da fantasia com a realidade acho que é o bom desta história é que nós aprendemos ao mesmo tempo que nos divertimos, por exemplo como disse, eu não gostei do final acho que o final estraga toda a visão para além de transmitir um retrato de África não muito positivo houve situações bastante forçadas personagens, por exemplo, havia um personagem que tinha imensos filhos e ele recordava-se os nomes dos filhos, mas não se recordava o nome das mulheres recordava-se o nome dos filhos porque tinha dado a todos os filhos nomes de bebidas alcoólicas e não existe tantas bebidas alcoólicas naquele país para esse facto e acho que aí é um bocadinho forçado só para ter piada e por acaso não gostei muito outro ponto menos positivo deste livro é o facto de não vir acompanhado com um pequeno dicionário tem imensas expressões africanas e vai ser um bocadinho difícil alguém entender se não tiver um pouco de conhecimento de causa ou então vai ter que fazer sempre uma pesquisa já conheci a maioria, tinha dúvida numa ou duas, mas foi fácil para mim mas há muita coisa que não era necessária e eles utilizam expressões num momento da história depois deixa de utilizar expressões num outro momento e não é bastante consistente nesse aspecto este livro está separado, tem vários capítulos em que um capítulo vê a visão de Laurentina o outro capítulo vê a visão do colega dela de trabalho, o outro capítulo são cartas, por exemplo, de Faustin Manso para uma mulher, tem reportagens, está assim e juntando tudo fica uma bela história e está muito bem construído tem uma estrutura muito boa, é completamente diferente daquela narrativa normal, capítulos, etc. pronto, é tudo, um beijinho, espero que tenham gostado, como já tinha dito cliquem no gosto se gostaram, subscrevam o canal para mais vídeos obrigado a todos os comentadores deste canal, obrigado pelas subscrições, eu estou muito contente visitem o meu Tumblr, que é o www.bookanddry.tumblr.com eu também estou no Twitter, arroba Claudia O. Simões também tenho Facebook, podem pesquisar em facebook.com.br e também o meu blog, onde eu escrevo as minhas coisas em malfeitio3.blogs.sa.pt um beijinho, até à próxima